Programa não recomendado para menores de 10 anos. Boa tarde Brasil, Tano Alfa Robodó a partir de agora direto de Fortaleza para todo mundo hoje. São duas horas de muita emoção aqui com o nosso Forró Bodó. Gente, muito obrigado a você do Brasil inteiro, você do Sul do Brasil, muito obrigado. Você do Sudeste de São Paulo, alô minha nação nordestina, alô Rio de Janeiro, alô Espírito Santo, alô Minas Gerais. Você da região Centro-Oeste, Amazônia, o Norte e Nordeste do Brasil. E hoje é um programa especial. Por que especial? Porque eu quero que vocês curtam, que vocês se deliciem na voz, no talento desse cara, que é um exemplo de vida para muitos artistas brasileiros, para muitos artistas mundiais. Porque a história desse cara é uma história abençoada. O cara tem luz, é um cara que realmente foi um cara abençoado, que Deus disse assim, É a tua vez que tu vai embora. Não é à toa que esse cara tem hoje várias músicas emplacadas em todo o território brasileiro. No meu programa de rádio na FM 93, para você ter uma ideia, as músicas dele são as mais pedidas. Tem um, olha, Mundo Doente. É uma música emblemática. E ele já lançou uma nova aí, que é o Alquimista, Alquimia, que já está incrível a música. E sem falar, agora ficou bom fazer amor. Você já sabe do que é que eu estou falando, né? Convidar, a partir de agora, para você ligar para o amigo, para a amiga, vem aí. O maior fenômeno da música do Norte e Nordeste do Brasil. Aquele que a nação nordestina abraçou. Vem aí, o talento, a magia e a música do vaqueiro bom de forró. O novo rei das vaquejadas brasileiras. O nome dele é Júnior Viana, o matuto do sertão que conquistou o Brasil e o mundo. Bota pra atorar, vaqueiro! Bora! O Robodó especial com o vaqueiro Viana. O Robodó com Tony Nunes. Se você não me quer é bem melhor falar. O seu silêncio me machuca e me faz chorar. Só os dois jogam fora os meus sentimentos. Se estiverem outra que custar de ver Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro uma vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando perde o meu pé Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser devoção Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer é bem melhor falar. O seu silêncio me machuca e me faz chorar. Só os dois jogam fora os meus sentimentos. Se estiverem outra que custar de ver Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro uma vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando perde o meu pé Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu moço Nem por um milhão, nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua É o Natal do Viana Natal do Vaqueiro Aaaaah Vamo mais um, meu cacique Vamo mais um, meu cacique Vamo mais um, meu cacique Eu vou pra um par, eu vou pra um par Beber, curtir e varia Eu vou pra um par, eu vou pra um par Beber, curtir e varia E se a mulher for me ligar O meu amigo do que eu vou chamar E se a mulher for me ligar O meu amigo do que eu vou chamar Não liga no amor, não liga no amor Ele vai te ligar, não liga no amor Não liga no amor, não liga no amor Ele vai te ligar, entenda por favor Que se a mulher for me ligar Especial de Natal pro vaqueiro Um bom de forró Eu digo assim Eu vou pra um bar Eu vou pra um bar Bebê curtir e faria Eu vou pra um bar Eu vou pra um bar Bebê curtir e faria E se a mulher for me ligar O meu amigo Tu que eu vou chamar E se a mulher for me ligar O meu amigo Tu que eu vou chamar Não liga não, amor Não liga não, amor Ele vai te ligar Não liga não, amor Ele vai te ligar Entenda, por favor Um prazer Vai, Paquê O nosso atacado é o patrocinador oficial do Viana O meu ex-méu, porque o meu ex-méu aposta Aquele time O Ilhano Camelão, sucesso novo do Viana Vai na pegada, na pegada, na pegada Boa ropa dó com Tony Nunes Mulher do cabelo comprido, confesso, mexe comigo E me deixar descontar ao lado Eu sou acostumado a derrubar a boiridão Eu não resisto à mulher do cabelo O meu jeito é da roça, minha voz é grossa Mas sei fazer amor, te dá muito carinho Te pego com jeitinho e você fica apaixonado No nosso quarto a gente faz a vaqueira Vai! Eu pego no cabelo Vai! Eu pego no cabelo Vai! A cada seta no colchão Meu quarto é a pista Cama vira, paixa A gente corre pelado, brincando e vaqueira Quarto é a pista Cama vira, paixa A gente corre pelado, brincando e vaqueira O meu jeito é da roça, minha voz é grossa Mas sei fazer amor, te dá muito carinho Te pego com jeitinho e você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz a vaqueira Eu pego no cabelo Eu pego no cabelo Passa a volta e vai pro chão Vai! A cada seta no colchão Eu pego no cabelo Eu pego no cabelo Passa a volta e vai pro chão Vai! A cada seta no colchão Meu quarto é a pista Cama vira, paixa A gente corre pelado, brincando e vaqueira Quarto é a pista Cama vira, paixa A gente corre pelado, brincando e vaqueira Já imaginou brincar com a vaqueira Com a loura E com a morena Aí se é uma vaqueira de respeito Oh, o borrozinho Oh, o borrô, o borrô Especial do Rio Com o Matheus É o Natal do Viana do Corro Bodó Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou Pra alugar um barracu Até ontem à noite Fizendo amor Na rei Sozinho armado E as paredes Tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas Tá fogão e na ladeira Cama que eu comprei Na ULG Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão da horta Bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor Fazer amor No meu colchão da horta Bom Amorzinho Bom Tati Tati Até ontem à noite Até ontem à noite Fizendo amor Na rei Só tinha um armado E as paredes Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão da horta Bom Amorzinho Tati 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 Um garoto que passou muita dificuldade na vida E de repente se torna esse nome Se torna esse nome do forró E você não está nem aí Grava todo mundo Ajuda todo mundo dentro das possibilidades Porque muita gente as pessoas abusam também Acontece isso Acho que o cara é Outro dia eu estava vendo você fazendo um vídeo lá na fazenda De um cara que foi lá, você não estava Ele reclamando porque não estava Quer dizer, o cara é obrigado a estar lá esperando todo mundo Você não viaja, não cuida das suas coisas E você ainda foi E ainda teve paciência Para responder Quer dizer Eu acho que até a tua bondade Sabe, disso tudo Você é um cara iluminado Porque nem todo mundo tem a sorte que você teve Nem todo mundo a sorte que você tem Porque não é brincadeira Lutar contra a mídia Você manda uma música Porque de repente a música explode Cai no gosto do povo Às vezes não passa um filme na tua cabeça, Vianna? Rapaz, passa, viu? A gente Olha lá de trás De onde a gente veio Do zero, do zero, do zero E hoje A gente se vê em quase todos os estados do Brasil Onde a gente toca, graças a Deus Tem muito público Então passa, passa, viu, Tony? O cara fica lembrando Do comecinho da banda As dificuldades que a gente teve De andar com o tecladozinho Numa pop Em cima das pernas E quando eu ia fazer as festas Eu mesmo ia pregar os cartazes Na minha popzinha Eu nunca Pra falar a verdade Eu nunca imaginei nem chegar Até onde a gente chegou Por ser uma banda forrozeira De tocar um forró A gente já ultrapassou tanta barreira Que a gente jamais imaginou Mas de tocar em estados Que não Não é porque não gostam É porque não tem costume de ver Essa pegada Que é da gente É uma pegada Que é do Vale de Aguaribe E a gente conseguiu Tirar ela do Vale de Aguaribe E graças a Deus Putar hoje quase no Brasil todo Mas isso é história Não é coisa de Deus Não é nem a gente É Deus Nos vitóriosos Você vê o Emanuel Gugel Cadê o Emanuel? Tá ali ou saiu? Tá ali Ah, o Emanuel tá ali atrás Tá ali Já foi Papai Tá ali Tá ali Emanuel Gugel A história do Emanuel Também com o Mastruz É por isso que eu fiz questão Desse ano a gente fazer Um Natal do Viana Fazer o Réveillon do Mastruz É porque mostrar O que a gente tem de bom Para o Brasil Mostrar a nossa cultura O nosso forró A nossa raiz Música que não acaba Porque de repente Você lançou Alquimista Alquimia Alquimia Você lançou O mês passado E a música hoje É uma das mais baixadas Nas plataformas digitais Em tudo quanto é campo O que você gosta Que toca direto lá Que é muito doente Emanuel Gugel Também gosta O filho dele já me falou Que ele gosta da música Muito doente Que é a composição No Viana Toca também Na Rede Sussage É Só graças E daqui a pouco Eu quero que você Apresente a todo mundo Da tua banda Quem Todos os meninos A gente vai ter Um bocado de gente Aqui pra Pra mostrar Aliás O que O Manel O Manel O meu pai Estava tirando Uma roça Limpando uma tarefa De terra Um sol De duas horas Da tarde Aquele sol Aí papai Quando deu a inchada Pegou num bico De lata Assim Aí papai Que era uma lâmpada Aquela do gênio Aladim Aí papai Disse assim Eita é agora Aí pegou a lâmpada Um sal Rapaz Um aceito Da bexiga Aí disse Eu já vi Se não se lembra Espremeu a bicha O gênio de sal De dentro Aí disse assim Seu Zé Seu Zé O senhor tem direito A três pedidos O que o senhor pediu Eu dou Aí papai Disse assim É agora Aí disse O rico Lá vai Diga o que você quer Me arrume Três copos d'água Vem geladinho Que eu não estou aguentando Aqui nesse sol quente Não Tanta coisa Que vão me pedir Aí pediu Um negócio desse Ó Hilux O homem já tem Tudo Fazenda Com mais de Mil cabeças de gado Duas mil Três mil Eu quero saber Esse é o cara Que mais entende De carro do Brasil Aí não é carro Aí já foi O que tu pensar O homem tem E aí Que máquina Seria uma máquina Dessa aí Tu é doido Boa tarde Boa tarde Feliz Natal Feliz Natal Muito agradecido Esse ano maravilhoso Você passar aqui Com todos vocês Na Forró Bodó Na TV Diário Um ano Vai fazer janeiro Agora juntos Graças Que venha muitos mais Rapaz Tony O homem aí É uma simplicidade De pessoa É uma É como não está Conversando Nesse instante aqui Com o meu patrão Arnô O menino aí Chegou Fica emocionado Da carisma Que eu acompanho Nas redes sociais As simplicidades Eu vejo Eu aqui Pelo meu Caminhar da minha vida E o homem aqui Eu tiro o chapéu Ele é um Andor Ele é um Andor De 350 Que aguenta É a pancada Com a salva de gente Pra carregar os bois Muito Ô meu querido Arnô Samarina Boa tarde Arnô Feliz Natal Arnô pra você Feliz Natal Tony Pra você Pra todos E o pessoal de casa Que tá vendo a gente Né cara Feliz Natal A todos E dizer Tony Que o Júnior Viana Aqui já se tornou A realidade do nosso forró Ele é o nosso Roberto Carlos Do forró Né Tony O cara é fora de sério Ponte de inspiração Pra todo mundo Ponte de inspiração Pra todo mundo As oportunidades Que ele dá É um negócio incrível Né O telefone de contato Tá saindo ali E quem quiser Contratar o Júnior Fala com o Clovança Que é um dos maiores Escritórios brasileiros Hoje Que era um cara também Que veio do nada Porque o Clóvis Trabalhava no som Né Trabalhava no som Com a Erivan Né Ganhava um salário E agora ficou bom Que é quase dono de tudo Clóvis Como é que é trabalhar Boa tarde Feliz Natal Pra você meu irmão Como é que é trabalhar Com o Viana Esse tempo todo Tá convivendo Com o Viana Clóvis Boa tarde Tony Feliz Natal Pra todos Rapaz O Viana Ele é um É um gênio Né Pode dizer assim Agora se fosse O da Lampa pedindo Eu queria outras coisas Eu não ia pedir Copo d'água não Eu quando eu tava Trabalhei com o Erivan E saí E um dia Ele o telefone tocou Chama Clóvis aí Que eu preciso De um técnico de som aqui Pra tirar eu do prego Eu tinha brigado lá Com o técnico de som dele Aí eu fui né Fui fazer o som lá E terminou o final de semana Ele olhou pra mim E disse Véi Eu não gostei De seu som não Mas tem uma coisa Eu quero você Vender no meu show Dentro do carro Uma conversa Dentro do avan Dentro do avan É que pode né cara Aí eu disse Mas Márcio Essa praia aí Eu não tô Bem refinado não Ele disse Não mas tem isso não Vamos pra frente E assim Tamo aí Há oito anos Nessa luta Nessa batalha É um cara É um cara Que nunca mudou Posso garantir Isso aí a vocês É um cara Sintes Bacana É um amigo Não trata a gente Como empregado É amigo Tudo Quando é pra tratar Como empregado É dentro da realidade Do serviço Entendeu Então é Satisfação Como é que a gente tá Trabalhando com ele Esse tempo todo Valeu Clóvis O homem O Júnior Falou bonito Falou bonito demais Não mas Daqui a pouco Ele vai pedir um Momentuzinho na comissão É meu sócio Aqui Marcelo Da hora Feliz Natal Marcelo Tudo bom Feliz Natal também Feliz Natal pra você Feliz Natal A todos que estão assistindo Estão assistindo Esse grande artista Júnior Viana Estourado aí Em todo o Brasil Né Tony E continua com essa humildade O seu comentário É grande É difícil chegar Onde você chegar Todo artista quer chegar Todo cantor quer chegar Onde você chegou Mas não é fácil É difícil E parabéns pra você E você continue Sendo essa pessoa Humilde Porque todo mundo Vê nas redes sociais É o comentário É grande O cara não muda nada O cara não mudou nada Então Deus te abençoe Continue te abençoando Verdade Coisa boa Marcelo Milton Rodonova Milton é fã do Viana Quando eu falei Que ia ter o Natal do Viana Ele trouxe um monte De presente pra você Ele disse que Tá doido pra ir pescar lá Pescar? Eu ia marcar uma pescaria Ah ia pescador demais Pra gente fazer os peixes lá Lá de Goiás Aliás Pegar os peixes Nós compras né Com certeza Eu já levo Eu já levo Isso aí já é de costume Rapaz Boa tarde Mais uma vez O Júnior Não tem nem palavra Pra falar sobre essa pessoa Da humildade dele Quem ele é Você viu hoje Quantos seguidores Você já tem hoje Tem mais de 3 milhões No Instagram Tu é louco cara Na página do Facebook 2 milhões Tinha que tocar Quase 2 No YouTube 1 milhão Quem tá assistindo Mais de 8 milhões Juntando Quem mandou bastante Recado aqui Foi todos os caminhoneiros Do Brasil Inclusive lá do Tabuleiro do Norte Natal É a festa dos caminhoneiros Agora né Que era 7 de setembro E ocorreu agora né Deixa eu dar o toque Falar em YouTube Agora sim Você pode seguir no YouTube Todos os programas Do Forró Bordó Tão no YouTube No meu canal oficial Que é Tony Nunes Oficial Agora pode divulgar A vontade né Marcelo Sentar o pau no meio do mundo Tony Nunes Oficial Se inscreve Que tem todos os Forró Bordó Aí Diz quebrador de microfone Quer que é Boa tarde Feliz Natal O Vlad Quer falar contigo Jolinho eu sou aqui O escravo desse programa Eu sofro muito São 10 anos aqui Nessa praia Que a gente já conhece a história Todo mundo falou Da sua humildade Falou da sua beleza Falou de tudo Mas eu quero falar Uma coisa de você Você é um cantor Profissional Dos melhores do Brasil Só isso Feliz Natal pra você Pra família Matrusco Leite Pra produção Todinha família Dos jurados Enfim Um Natal melhor Pra todos nós Aqui Amém Falou bonito Feliz Natal Pra você também Tony Keila E todo mundo Feliz Natal Bebê pra você Feliz Natal Um abraço aí meu irmão Pra todos os telespectadores Que estão nos assistindo Agora no Natal Você fez algum Quem quiser lhe contratar Ainda dá tempo Fazer desfile Eu vi você Numa postagem Semana passada Você tá Arrasado Coisada De calcinha De lingerie Aí tu gostou Pai Fiquei olhando Aí a mulher chegou Tu tá olhando Que aí menina Tô olhando Aí a mulher disse Curta que eu quero arrancar Seu dedo Curta Não Aquela é minha amiga O Tony também Eles curtem meu trabalho Pra quem quiser conhecer melhor É só me seguir no Instagram Arroba Pati Charlotte Lá eu compartilho um pouco Do meu dia a dia E dos meus trabalhos Olha Tá vendo E a lourinha Olha A lourinha Tudo bom Lourinha Feliz Natal pra você Um Natal de muita paz De muito amor Muita saúde Feliz Natal Tony Feliz Natal também Pra vocês que estão nos assistindo Quero também desejar Um Feliz Natal A toda minha família Que também tá aí Do outro ladinho da tela A bicha boa da bichinha Não é não Não é não Eu não é Tá com medo Eu me mato em casa Pau bicho tão grande Não Você pode perguntar o bachijo O bachijo diz A mulher dele não é valente Não Peraí Você quer o caba mais namorador É o caba mais namorador da banda Você é o caba mais namorador da banda Como é que faz pra ganhar uma gata disso Depois do show O menino passa tudo em branco E tu não Tu chega lá Tem sempre uma costela no show Nem de mulher eu gosto Nem de mulher eu gosto Imagina essas coisas Não é Isso é mais frouxo do que a areia de rir Tu pensa na areia de rir A bicha não é frouxa né Areia de rir Tem coisa mais frouxa do que a areia de rir Ave Maria Areia de rir Ó Vamos pro intervalo né cara Que a gente volta já já Ligeirinho igual a coisa de Bacurim Com o Natal do Viana Cadê o Cadê o Gurgel Eu chamo o Gurgel aqui Já foi aí Daqui a pouco a gente chama ele Pra desejar um Feliz Natal Pra ele também Ó A gente vai pro intervalo Volta já já Ligeirinho igual a coisa de Bacurim Vamos embora Especial Forró Bodó O Natal do Viana Deixa eu falar de quem me veste Aqui pertinho Falar ó De MR2 Aqui pertinho falando com você É quem me veste É MR2 Olha Mês de dezembro tá aí né As festas tão chegando aí E você E você Já pensou em comprar uma roupa nova Uma blusa nova Olha o lançamento da MR2 Olha a pancada aí pro final do ano já Só um dos lançamentos viu Da MR2 Pra esse final de ano Olha Você quer ganhar dinheiro Quer ser um revendedor da MR2 Entre em contato com o pessoal da MR2 Tá aqui o telefone Pra você entrar em contato com a MR2 A MR2 está presente nos principais shoppings Aqui de Fortaleza no meu Ceará E também nas lojas multimarcas de todo o Brasil Você encontra MR2 Que é muito mais estilo Pra você que merece muito mais Com detalhe Tem sempre promoção Nas lojas MR2 Quando você usa uma MR2 Legítima A história é outra Você tá bem vestido Está na moda Mas fala sério Você que tá em casa aqui Você já pensou Dar de presente pro namorado Né Pro maridão Pro noivo Né Uma MR2 como essa aqui Ó Essa golinha que tá O maior sucesso Aí no mundo inteiro Nos Estados Unidos Na Europa É o grande sucesso do momento Essa golinha padre Como chama, né Golinha padre Olha que música Olha que blusa Olha que estilo É MR2 MR2 É muito mais estilo Pra você Que merece muito mais Estamos de volta Especial do Viana No Forró Bodó Especial de Natal O Especial do Viana O Natal do Viana Aqui no Forró Bodó Com o vaqueiro Bom de forró O homem mais estourado Vaqueiro Esse sim É um fenômeno Nas vaquejadas brasileiras Mas Júnior Viana No Natal do Viana Forró Bodó Com Tony Nunes Foi o meu pai Que me fez assim De uma pelada Rapariei A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho do doutor Foi o meu pai Que me fez assim De uma pelada Rapariei A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho do doutor Aonde eu chego A sala Segue o noite e dia No meio Da putaria O doutorzinho Estouro Todo arrumado Todo arrumado Só com as top do meu lado Sou ragueiro afamado Aonde eu chego Tem alô Valor pra mim Chegou o doutorzinho Valor pra mim Chegou o doutorzinho Valor pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido Como filho de papai Valor pra mim Chegou o doutorzinho Valor pra mim Chegou o doutorzinho Valor pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido Como filho de papai Foi o meu pai Que me fez assim De uma peloura A palhinha A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho do doutor A onda chega Só a sete Um dia no meio O Tô 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 O Tô 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 Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galota, galota e senta por cima Vamos juntos, gente, eu tô Alô, cachorrão, bora, cachorrão Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa e senta por cima Galopa, galopa e senta Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Vai na galopa, galopa e senta por cima Galopa, galopa Você vai montar no meu jumento Bem devagar, aí você vai gostar Aí vai sentar, vai sentar de novo E mostra tudo, e só briga louca Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o malvimento Galopa, galopa e senta por cima Galopa, galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o malvimento Galopa, galopa e senta por cima Galopa, galopa e senta por cima Sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o malvimentoo Galopa, galopa e senta por cima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o malvimentoo Galopa, galopa e senta por cima Galopa, galopa e eu vou... Você vai montar no meu jumento Bem, bem devagar Bem devagar Vai, você vai amar Vai, vai sentar Vai sentar de novo E mostra tudo O Tony Nunes sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumentoo Eu quero ver você fazer o malvimentoo Galopa, galopa e senta por cima Galopa, galopa e senta por cima Eu quero ver você montar no mesmo meio Eu quero ver você fazer o morro Galopa, galopa e senta por cima Galopa, galopa Vai, vaqueiro! Forró, balão especial! O vaqueiro pode forró, viu? Vai, pegada do vaqueiro no forró Forró! Vai, vai, vai! Para não forró, balão! Bom, deixa... Ô Viana, enquanto tu toma uma aguinha, respira aí Ó, quem quiser te contratar Fala com a Clovança, você é um artista exclusivo da Clovança Ó Pedro, tá aqui o telefone aqui embaixo Pra você entrar em contato, levar o Viana Pra qualquer lugar do Brasil A agenda de shows tá aí A Clovança passa tudo pra vocês É, é, apresenta a tua banda aí Vai, quem não usa a bumba aqui Que é o P7 P7 Tu já faz um bocado de tempo que tá com o Viana, né, P7? Fez cinco anos agora Saiu, voltou, voltou, arrependeu Vai, pra tu ver Vai, abertado Aqui tu recebe em dia, é pouco, mas tu recebe Vai pros outros cantos Se aventura pra tu ver o fumo que tu leva Vai, não é não, Viana? Pensa numa pimba de boi seca que tu leva Direto, direto, direto os cabapás Vamos pensar direitinho que aqui o caba recebe Se iluda não Não passa, passa um dia sem receber? Olha aí Nem na pandemia Nem na pandemia o homem chegou junto P7 foi e lascou-se Aí voltou com mais de uma Tu é de onde, P7? Morada Nova, Ceará Morada Nova Terra do Vaqueiro Terra do Vaqueiro Na sanfona? Aí é o Tatar, sanfoneiro De onde é, Cacá? Iracema Iracema Enquanto, o caba mentiroso Na guitarra Na guitarra, Viana É o Caveira É o Caveira Pacajus Você é de Pacajus, Caveira? Pacajus Os dentes bonitos, Marcos Botou água sanitária nos dentes Isso acha graça Passa a festa toda e achando graça Dos outros E aqui engraçado Lá achando graça E aqui olhando pras meninas dançando O que é que tu acha mais bonito? A morena ou a lourinha? Eu sou bonita, mas você vai me queimar com a mulher lá em casa, né? O caba Já tá amarelo ali, Viana O percussão Tá amarelo, Marcos Foi que houve Quando ele viu pendente pro lado dele Na percussão, Viana Quem é? É o Joel De Iracema também Iracema Casado, solteiro, Joel? Casado Não vou cutucar você não Você que já tá amarelo Eu vou cutucar você E o cabeça aqui No teclado Ei, Viana Você sabe que esse aí O irmão dele tá ali Ei Ô, Vlados Cadê? Chama ele aí Vem cá Descobrimos o primo dele ali Ei, um dia desse ele tava assistindo televisão em casa Aí Foi É verdade Aí a mãe dele foi e disse Túlio Tira só a cabecinha do meio Aí meu filho não tem a cabeça grande não Mas meu filho tá tomando a televisão todinha Tu é de foda, cabeça Eu sou de Rodolfo Fernandes Rio Grande do Norte Rodolfo Fernandes Rio Grande do Norte Cachaceiro fino É não Dá valor uma birita? Menina, é hora não E uma mulher Também A minha, a minha, né No caso A minha Tá certo Cava a cabeça Já tem um bar lá O bar do Caverna É o bar dele lá É o bar do Caverna? O bar do Caverna Onde é? Lá no Rodolfo Fernandes A turma faz fiado lá? Ah, é o bar do fiado lá Tá devendo lá Vem 200 contos já Caverna, onde pagar, viu meu filho? No sax, Viana Aí, no sax É o Enzo Lá de Itaú Itaú Rio Grande do Norte também, né? Aproveita e manda um abraço Lá pra galera lá Do Itaú Um abraço aí pra galera toda De Itaú Pra minha família também Principalmente Casado, solteiro Doido pra imbeçar uma doidinha aí Doidinha E no pistão, Viana É pistão? No trompete Pistão não, trompete Pistão é o outro É antigo É o trompete Esse menino aqui é um Dos melhores do Brasil, viu? Já foi campeão Já é um professor, viu? Campeão de chorinho já Bacana aí o trompete Ah, troca aí o trompete Qualquer um aí Sem ser aquela Pimpim, paparibim Pompom, pimpim Qualquer um aí Bota aí, vai Quando eu fui cantar Tu sabe o que foi Que não deu certo? Rapaz, tu enganou o pessoal Muito tempo Enganei Aí desisti Porque eu tinha um saxofonista Aí brigou com o sanfoneiro O sanfoneiro não cagou Dentro do sax dele Ele olhava Aí o sax foi Carreia assim Foi Tá bem isso aí, macho Rapaz, muito bom Mas já tinha essa Munganga naquela época? Já Vem de longe, não é, macho? Vem de longe O caba não cagou Dentro do sax, macho Caba sem vergonha Por isso que nas bandas de forró Tem esse negócio O caba começa a brigar O caba diz Tu cuidado Que eu cago dentro da tua bolsa, macho É, era assim mesmo Era assim dentro da rede Pegava o lençol do outro Se limpava, jogava Na bateria, Viana Aqui na bateria Bateria aí é o cacique Lá da Morada Nova também Cacique da Morada Nova também Lá do Rodão não Da onde é ali Morada Nova mesmo Do centro Morada Nova no centro O baixista não vai nem puxar Do lado dele Que ele disse Tomara que ele não venha Tomara que ele não venha pra cá Porque Pensa no medo do grande Manda uma baixa pra mulher, macho Deixa de ser frouxo Vai, manda aí O que é o nome dela? É, Diana, minha esposa Abração pra ela Te amo Se limpou E aqui? Aí é no Trombone de vara É Rosinha, mas o nome dele é Desde Passa a noite todinha agarrado na vara Não, não, Baitona É David, teu nome? Como é? David Rosinha, não David David Rosinha? Chama ele de Rosinha Ah, por quê? É sobrenome? É Rosinha Rosinha Solteiro, casado Casado, bem casado Vem casado Manda um abraço pra mulher ali, mande Beijo, amor, Luana Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal, pronto Desejar um Feliz Natal Não faz uns cabagaiados, né? Mas falando Rosinha Não cabe no programa, né? Mas é putaria Não é, não faço não Mas chama o caba de Rosinha Mas é melhor do que a cabeça ali Desejo um Feliz Natal pra sua família Arno ali pra todo mundo Aproveite agora Com certeza, Tony Agradecer aqui a todo mundo Que foi parceiro Durante todo esse ano Pra gente da Samarina, né, Tony? Agradecer a todo mundo Todos os construtores Um abraço grande Um beijo pra minha mulher Pra minhas filhas Marina, Nicole Meu filho Vinícius Um abraço Saúde a todos Todos que fazem a Samarina, né? Um abraço É um abraço Realmente a gente São muitos parceiros, né, Tony? O empregado Tem que saber viver o patrão O patrão tem que saber viver o empregado A gente viver na humildade Nada de salto alto O homem que mais entende de carro do Brasil Sabia, Vena? O Jean Rico Esse é Agora porque Olha o relógio do homem Olha Olha Bonito, o relógio Tu é doido Isso aí, menino Isso aí é 500 mil bicho desse aí No cabo aqui Você quiser dúvidas sobre carro O Jean tira Carro velho Quem foi o campeão do carro popular esse ano, Jean? O campeão em vendas Rapaz, Tony foi o Onixzinho O Onix Continua sendo o melhor carro popular do Brasil Melhor popularzinho E no meio médio A Compass Deu a Final do ano Eu ia dizer pra ele Igual a Compass Deu uma reagida a Compass? Deu uma reagida Que os caras andaram queimando Bom demais Andaram queimando Mas ela terminou o anozinho Foi mesmo Bom, bom Bom de verdade Bom de verdade É um foguetinho, viu? Tem econômica Tem econômica A diesel Gasolina Primeiríssimo, Antônio É porque o povo não dá manutenção, Antônio Aí diz que o carro é ruim É É igual a Hilux A Hilux agora tem Hilux Que se ela bater o motor Quebra o cabo O cara tem que dar manutenção, né? Não dá manutenção Aí acaba tudo Se não der manutenção Teu telefone, Jean Deixa o telefone de contato aí, Jean Quem quiser entrar em contato Tira dúvida de carro 859921-5004 E mandar aqui um abração Para toda a minha família Um todo feliz Natal Meus amigos lá de Santana, Caraú E todos Meus amigos aqui do Júri Que for um ano maravilhoso E que ano que vem Venha muita conquista para nós Se Deus quiser Muito obrigado vocês pela parceria Meus amigos estarem aqui presentes Deixa teu Instagram Para ver o Ani Meu Instagram é Ani Gadelha Com dois A no final Você quer saber De onde eu estou vestindo o look Tá lá O arroba da loja Só ir nos meus stories Esse look é de lá? É, da loja lá Que eu vou deixar nos meus stories Para vocês visitarem E aí você segue bastante Você quer saber O look que elas estão usando aqui? Que loja é essa? É uma loja que fornece Vai lá Que você encontra Tá aqui Tanto no zap Na sua rede social Como Da página minha também A gente sempre está deixando O arroba da loja Que nos patrocina Aqui no programa Pronto Já fez Feliz Natal Viu O maestro Oliveira Um Feliz Natal Obrigado, obrigado Obrigado mais uma vez Mais um ano Tônia, eu queria desejar Um Feliz Natal Para minha mãe Minha professora de piano Socorro Oliveira E a Rosário Que está aí assistindo O programa Beijos Milton, Feliz Natal Viu Milton Para você Tomba toda lá O Galega Quer ouvir Para você também Todo pessoal lá da Rua do Nova A minha esposa Lindalva Kelvia, né E os meus netos Arthur, Clarice E Lohana Muito bem Marcelo Feliz Natal Viu Marcelo Para você também Aproveita e manda Desejar um Feliz Natal A turma, né Tônia Feliz Natal para você também Tônia A todos aqui da TV Diário A todos que fazem aqui O Forro Vodó Um jurado Todo mundo aqui E um abraço Para minhas irmãs A Marliette A Marli A Marlúcia A Marlene Lá em Pacuti Abraço a todos de Pacuti Que é uma audiência grande em Pacuti Lá em Pacuti Agradecer o Brasil inteiro Brasil inteiro É verdade A Amazônia, né Jorge Incrível lá Alô Amazônia Incrível São Paulo Incrível Um Feliz Natal Um Feliz Natal também Para a Silvana Para a Kelly Lá em Morrinhos Deixar a Marliette É Deixa ele abrir aí Ô Clóvis Tá aqui o teu Clóvis Deixa o Clóvis passar por ali Pelo lado esquerdo Vem cá Clóvis Passa por ali Esse aqui é o do Clóvis O presente tem que ter Natal Tira aí que o Clóvis Tá aí também Eu acho que vai dar no Clóvis Isso aí E do Marquinho também Cadê Vai lá Uma básica Uma básica linda, Tony Essa daí para usar agora Na noite do Natal Fica perfeita Vixe reitosa Vai Vai Ô Clóvis Quem quiser contratar o Viana Qual o telefone que liga Fala direto com a Colovança Pode poder ligar para o Clóvis ali Que ele segura Vai Tony Para contratar o Viana É oito quatro DDD Aí nove 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 Oito Dezenove Cinco Oito Meia Quatro Só ligar Vinte e quatro Horas Vinte e quatro Horas Clóvis Fala com o Clóvis Dá certo Ó Vamos para o intervalo A gente volta já já Com mais Júnior Viana Aqui no Forró Bodó Bora Estamos em volta Especial do Forró Bodó Feliz Natal É o Natal do Viana O Natal do Júnior Viana O maior fenômeno das músicas e vaquejadas brasileiras Ele que é o vaqueiro bom de forró Fenômeno Aqui no Nordeste Brasileiro Júnior Viana Por onde passa o homem arrasta a multidão Bora Viana Ao vivo hein Chama a mulher do cabelão Sucesso Forró Bodó Com Tony Nunes Forró Bodó Com Tony Nunes Te dá muito carinho Te pego um jeitinho e você fica paixão O nosso pata a gente faz vaquear Vaqueão Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão Vaqueão é certa no colchão Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão Vaqueão é certa no colchão Meu quarto é a pista Cama vira paixa A gente corre pelado brincando De vaqueada Quarto é a pista Cama vira paixa A gente corre pelado brincando De vaqueada O grupo do Assetacarejo Patrocinador oficial do Júnior Viana PSP, conteúdo e sai da posta Vai, vai, vai Deixa com o Viana que eu digo assim O meu jeito é da roça A minha voz é nossa Mas sem fazer amor Tá muito carinho Te pego um jeitinho e você fica paixão No nosso pata a gente faz vaquear Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão Vaqueão é certa no colchão Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão Bancada é certa no colchão Meu quarto é a pista Cama vira paixa A gente corre pelado brincando De vaqueada Quarto é a pista Cama vira paixa A gente corre pelado brincando De vaqueada Porra, 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 porra É sucesso em todas as plataformas digitais Cuidado que apelou o sucesso do Rio Ela me conheceu Ganhando o salário Ganhando o salário O mesmo assim Me enxamou Tantar um barraco Até ontem à noite Fizemos amor na rua Só tinha um armador e as paredes Lutamos de juntar agora Tão com pelas coisas Fugão e geladeira Com a cama que eu comprei Não é lixo Tô feliz Agora fico bom Agora fico bom Fazer amor No meu colchão Da horta o pão Agora fico bom Agora fico bom Fazer amor No meu colchão Da horta o pão Amorzinho bom Feliz Natal é o Natal do Viena Explode Brasil Ela me conheceu Ganhando o salário O mesmo assim Me enxamou Tantar um barraco Até ontem à noite Fizemos amor na rede Só tinha um armador Lutamos de juntar agora Tão com pelas coisas Fugão e geladeira Com a cama que eu comprei Não é lixo Tô feliz Tô feliz No meu colchão No meu colchão da horta o pão Olha o famoso pão Taxi Taxi Que tal? Olha o vaquão Olha o vaquão Olha o vaquão Olha o bote em forró Forró Bador especial Corrioso Forró Bador especial De Natal E o vaquão E o vaquão Agora ficou bom Mundo do índio cacique Mundo das músicas mais grandes de todos os tempos Composição do Raquel Vendiana Isso é a letra Isso é a canção Mundo do índio cacique Sucesso do vaquão Eu sou do tempo Que só tinha carta Que não tinha medo E as lembranças Era um retrato na parede A água de cacimbra Que matava cito Eu sou de um tempo Que falava vale Mais do que qualquer curada Não precisava de cartório Pra homem do mar Um aperto de mão Selava o nosso corpo E hoje O mundo mudou Ficou diferente Ninguém vive mais E a vida da gente Cai de saudade De antigamente Eu sinto falta De armar a minha rede Na casa de alpendre Sem se preocupar Que alguém roube a gente O mundo era saudável E está doente Eu sinto falta De deitar na minha rede E tem minha paz O povo vive em guerra Amor não existe mais Eu vou voltar pro interior Capitão nunca mais Por um baqueiro Por um baqueiro O baqueiro real Por um porraço Por um baqueiro Por um porraço Eu vou falar agora Da melhor autopeças Do Brasil Autopeças Padre Cícero Essa é a melhor É a melhor É gigante Você está pensando em peça Pra moto? Autopeça Padre Cícero Agora tem Pneu de moto Autopeças Padre Cícero Tem Peças para veículos Nacionais Importados Você encontra aqui Na autopeças Padre Cícero Alô Teresina Alô Piauí Parabéns Aí você encontra Autopeças Padre Cícero Alô Pernambuco Alô Recife Recife tem Autopeças Padre Cícero Alô Natal Alô meu Rio Grande do Norte Qualquer problema No seu carro Você pode andar Onde você quiser Agora a peça que você procura Você encontra aqui Na autopeças Padre Cícero Aqui em Fortaleza Tem sempre uma Padre Cícero Pertinho de você São 48 anos De bons serviços Autopeças Padre Cícero Alô meu querido Clício Alô Charles Alô Osvan Alô Moisés Meu querido Moisés Teixeira Autopeças Padre Cícero A Padre Cícero Possui o melhor Em linha leve Nacional e importados Pesada Utilitários Motopeças E autotintas Vem pra cá Vem Somos a loja oficial Do mercado livre E você consegue Fazer compras Sem precisar Sequer sair de casa Quando o seu veículo Precisar Você já sabe Com quem pode plantar Autopeças Padre Cícero Ei E agora Vem até 12 vezes Sem juros Sucessão do Rio Alquimia Alquimia O novo fenômeno No Brasil A alma dá sinal E o corpo Se arrepia Porque o amor É pura sensibilidade E quando o santo bate É só alegria E o universo Descipa a escuridão E faz nascer o dia Não há regressos Se abre um metaverso Nessa alquimia Amar alguém é tão bom É bom É bom É bom demais Só o amor tem o dom De amante a mansal mais feroz Dos animais Amar alguém é tão bom É bom É bom É bom demais Só o amor tem o amor Só o amor tem o dom De amante a mansal mais feroz Dos animais Quando a gente encontra a nossa outra metade A alma dá sinal E o corpo se arrepia O meu amor é pura sensibilidade E quando o santo bate É só alegria E o universo Descipa a escuridão E faz nascer o dia Não há regressos Se abre um metaverso Nessa alquimia E agora? E agora? Amar alguém é tão bom É bom É bom É bom É bom É bom É bom demais Só o amor tem o dom De amante a mansal mais feroz Dos animais Amar alguém é tão bom É bom É bom É bom É bom demais Só o amor tem o dom De amante a mansal mais feroz Dos animais Amante a mansal mais feroz Amante a mansal mais feroz Que música De quem é essa música? Beto Caju Meu amigo Que porrada Que porrada Oi Chegou É o cavalo lá de Nós estamos quase irmãos E quase De ouro branco Tu sabe a história do Dada Que a gente foi fazer um show em ouro branco E a mãe dele Mataram ele Tu sabe saber da história? É porque nessa época Não tinha celular Era rádio Aí ele fazendo o show Ele catava algodão Lá em ouro branco No cedo Aqueles partidos de algodão Aquele roçado de algodão Aí o pessoal A gente chegou em Iguatú Para dar entrevista Numa rádio Aí o locutor Disse assim Era eu Avelino Costa Ia fazer um show de noite lá Avelino Me fez muita festa com mim É o velho Avelino Aí a gente foi fazer uma festa lá Aí o locutor Lá da rádio Do Iguatú Disse assim É Quem foi Dada Moreira Mesmo na hora que a mãe dele Estava ouvindo Aí disseram assim E o que foi que o ovo morreu Aí desligaram o rádio Morreu Dada Moreira A notícia se falou lá no interior Não foi não? Não, foi assim Eu fui cantar no Chitão Aí o Fagner estava lá Aí o cara foi disso Rapaz Quem foi Era bem menos Bem menos Aí o cara Rapaz Adão isso com o Fagner Quem foi Dada Moreira Quem foi Dada Moreira Aí vocês morreram Aí de noite a gente foi fazer a festa Aí chegou eu, Dada e o Avelino Costa E a gente olhando dentro do ônibus E o povo Não, o homem morreu quando é o enterro Rapaz Olha o fumo Desse tamanho Ninguém rendeu nem ingresso E a gente lá Eu Liso Dada Moreira Liso E Avelino Costa Porque disseram Quem foi Dada Até que descobrisse Que era uma onda do cara da rádio Já tinha O fumo já tinha entrado E no pré-juízo A gente ficou O Dada é um dos maiores compositores do Brasil Aliás Eu queria um negócio seu Com o Viana Por que vocês não gravam A PagMenos A música da PagMenos Vocês dois juntos ali E já botam a parceria do Viana Com o Marcelo ali Pronto Já entra na música também Vai na edição da música Já bota tudo junto E essa outra música Vocês gravam junto aí E essa outra música Que você estava passando Como é que é o nome da música Para que parar Deixa eu falar Aliás Hoje à noite Hoje à noite Aproveitar aqui o especial do Viana Hoje à noite tem a gravação do seu DVD Lá no... Eu terceiro DVD lá em Ouro Branco Ouro Branco A chama Avisa aí Dada Hoje à noite Eu acho que o Viana Você quer que eu faça propaganda? Lá do Pino Ah sim Hoje tem a gravação do meu amigo Dada Moreira Lá no Ouro Branco O que é o nome do clube lá Dada? É... Agito Show Agito Show Então toda a turma Cedro, Icó, Lavras ali Todo mundo vai Alencar A nossa região É... Iguatú, Alencar ali Vai todo mundo Vai ser lotação Lotação Vamos fazer? Pra que parar? Suaram Suaram Arroca Vai Essa daqui que o Viana Gravou Estourou Estourou Bora lá Vamos lá Pra que parar? Dá o tronco Dá o tronco Pra que parar O que tá bom Amanhecer Deixa rolar Vem de semana Eu bebo toda Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar O que tá bom O amanhecer Deixa rolar Vem de semana Eu bebo toda Eu sou assim Não vou mudar Caramba, já passou Tá cinco horas Eu aqui Algo de lado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu vou Já vi o que eu já vi No celular Puxa Foro Voltar Já tão pegando No meu pé Deixa ela ligar Que eu vou ver Agora que a festa Tá bombando Os paredões Tão me Daqui eu não vou sair Tá todo mundo Bebo Todo mundo Bebo Já que fui filmado Já fui Vem de semana Eu quero Eu quero É me Pra que parar O que tá bom O amanhecer Deixa rolar Vem de semana Eu bebo toda Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar Tô nem vendo Pra curar a dor Toma um doflexo Então anador Vai, vai, vai Na pagu menos Pra curar a sua dor Toma um doflexo Então anador Vai, vai na pagu menos Pra curar a sua dor Toma um doflexo Então anador Estouro dadá Obrigado Até dia 23 de dezembro Quem foi, Nadal Moreira Feliz Natal, compadre, pra você Obrigado, Feliz Natal, pra você Feliz Natal, a turma do dia Deus abençoe Tá certa, a festa é essa aqui mesmo Feliz Natal Deixa teu telefone de contato aí 85-85-986-34-2588 E hoje à noite tem a gravação do DVD O DVD vai ter a participação de Chaguinho Da Cordão, lembra dele? E também de The Yes, lá de Baixir Vai ter a de junho lá na fecha dele Também Mas se ele pudesse, ele tava lá Ele já tocou no agito Se eu pudesse, eu tava lá Porque a gente já tá tocando longe Hoje o Natal é longe, né Clóvis? Clóvis, daqui a pouco eu falo com o Clóvis Ali também, com os meninos Só pra encerrar aqui o bate-papo Pra gente pro intervalo ali ligeirinho, né O Herman A banda que a gente tocava E o Dadá Nós éramos sócios da banda Você já foi sócio? É, já Ou muito pequeno? Três anos Ou mundo doente Aí a iluminação da banda Era o louro Do Chaguinho Que era o iluminador Só que não tinha essa mesa Moderna Era um fio descapado e no outro Aí eu fazia só assim no fio Paco Paco Aí o bichinho tava com sono De madrugada Era só assim Tu falou e fazia Pufo Pufo Escurecia E eu voltava antes Aí o cabra dizia Chegava Tu morre do choque Aí ele fazia de novo Rapaz É muito sacrifício Muito arreio Ferreio Com o Paco É diferente Hoje é diferente Naquela época Era muito ferreio E dá pra contar O negócio Eu, tu e o velho Avelino lá do É, eu apresentava o Globo Esporte Aí paramos ali Na cidade ali E abasteceu o carro Em Jaguarim E a gente tava numa X-Cara Do Avelino O Dada na frente O Avelino queria ser conhecido Aí disse assim O cabra que me conheceu Eu já dou 50 contas Aí desceu do posto Aí disse Tá me conhecendo? Aí o frentista olhou pra ele E disse Não Me conheço não Aí ele disse Vem cá Chamou o Dada Moreira lá E disse Esse você conhece? Esse você conhece Que é daqui E tá estourado Quem é ele aqui? O frentista olhou pra ele Também não sei não Aí ele disse Agora Eu vou lhe dar essa hein Porque a fera Que tá ali dentro Você vai conhecer agora Agora você Agora você reconhece E era eu Que tava lá no Aí abriu a porta O cabra olhou pra mim Olhou assim Aí ele olhou e disse Sabe que eles também Nunca vim não Não me ouviram Isso eram os cantores conhecidos Isso eram os cantores conhecidos Estourados Estourados Ei, para muita bala A gente volta já já Vai Olha, eu vou falar de cloronatos Que é uma linha completa Pra dona de casa A melhor água sanitária do mercado Hoje é a cloronatos Aí você tem amaciante Lavar roupas Sabão líquido Aromatizantes É uma linha completa Né, Andreina? É sim, Tony Uma linha completa Pra ajudar você A dona de casa Essa tarefa tão difícil Tão difícil de limpar a casa Não é fácil Todo dia Recebe uma visita Recebe uma amiga Recebe um amigo Aí tá sempre aquele Aquele cheirinho agradável Não tem coisa melhor De você entrar numa casa E tá aquele cheirinho agradável Dentro de casa Né, é muito bacana E com a cloronatos Você consegue isso Além da gente ter Uma linha completa de produtos A gente auxilia A nossa dona de casa Né, Fabrício? Nossa dona de casa Que é a mais importante Agora, por que que o Lavar louças, por exemplo Rende cinco vezes mais? Como é que consegue Aquela coisa tão concentrada Essa preciosidade Né, que é uma preciosidade Rende muito o lavar louças É um negócio incrível Esse aí é um segredo de fórmula Que só a cloronatos tem Se eu falar aqui, Tony Todo mundo vai querer Então, compre cloronatos Só quem tem é o Mardoni Mardoni, um abraço grande Pra você, dona Simone Cloronatos É cheirinho de casa Casa limpa Estamos de volta Especial de Natal É o Natal do Viana Aqui no Forro Botão Deixa eu agradecer a você de casa Muito obrigado por tudo Muito obrigado mesmo Ô meu querido Marcelo Na hora, aproveitar aqui Muito obrigado, viu Marcelo Feliz Natal pra você Você também, Tony Natal maravilhoso pra você E muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo Milton Rotonova Milton, obrigado, viu Milton A você também, Tony Já a todos da sua família Que participam dessa família aqui Que é maravilhosa, né? Muito obrigado Maestro Oliveira Muito obrigado Feliz Natal pra você, meu querido Muito obrigado Gratidão, gratidão, gratidão A você Sempre, sempre, sempre Emmanuel Gugel Toda a família Mastruz com leite Muito obrigado por ceder Os estúdios Rita de Cássia Estúdio aqui, Rita de Cássia Onde a gente grava Produz o nosso Porral Bodó Muito obrigado a toda a família Gugel Manuel Gugel A família toda Feliz Natal, Jean Rico Pra você Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mais um ano Viu, Jean? Obrigado, Tony Feliz Natal pra você E toda essa família Se Deus quiser Até o próximo Anô Samarina Anô Feliz Natal Feliz Natal, Tony Tudo de bom E mandar um abraço aqui Pra quem tá vendo a gente Agora nesse Natal Marquinho Tavares O Theo Tavares O Chico Girão Que gosta muito de você O meu amigo Chico Girão Lá em Mocinho Otabosa Em Lagoa Santa O seu Edmundo Ambrosa Gente boa Que curte muito o nosso programa Valeu Ô Clóvis Feliz Natal, meu amigo Muito obrigado Por mais um ano Muito obrigado pela sua amizade Pelo seu apoio aqui No Porral Bodó Você é sócio da gente aqui, cara Sabe disso Eu que agradeço A sua Seus elogios E o seu convite A gente sempre tá Atento Viana aqui sempre também Prontos a vir Pra esse programa maravilhoso E quero desejar Feliz Natal pra ti Um Natal de luz e paz Tá bom, muito obrigado Anny Feliz Natal pra você Meu amor Viu O cheiro Ai 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 Fati Feliz Natal pra você também Meninos Feliz Natal pra vocês todos Aí O Natal de paz De luz Viu, cara Muito obrigado Vocês terem vindo Viana E a você, Viana Que é um cara Que eu sou fã Só te assuspeito Pra falar que eu sou seu fã Você sabe disso O que eu puder fazer Lá na rádio Por você Onde eu estiver Aqui, lá no Rio Onde eu puder fazer Por você Eu faço Porque Eu sou grato a você também Você tem sido uma das pessoas Que tem me apoiado Desde o início O Clóvis Você sabe que não é fácil A gente tá Lutando pela nossa raiz Pelo nosso forró Mas isso aqui É uma coisa Que a gente tem que Que apostar É a nossa cultura Porque o programa Aqui não é meu O programa é de vocês É dos forrozeiros De um modo geral Quem quiser entrar em contato Com o Forró Bodó Liga pro Manguinha Jorge Manguinha O telefone tá aqui Que Deus lhe abençoe Cada vez mais Lhe dê muita luz E principalmente Saúde Saúde Pra você E pra sua família Toda a sua família A gente sabe que A luta que você vive Meu irmão Sou seu fã Lhe admiro E você tem um amigo No meio musical Bora cantar É o Natal do Viana Do Forró Bodó Bora meu povo Vai careca Valeu Olhei o saldo Da minha conta Viu se tava É que pra vir amanhã Já tem laqueada Já tô agoniado Não sei o que fazer E vê o que tem agora Pegar emprestado Vou procurar uma Vai virgota É o vaqueiro E que não mate Sone pra apagar Esse dinheiro É pra gastar Na terapia No bolão de vaqueirada Vai Eu gasto meu dinheiro Fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro Fazendo terapia No bolão de vaqueirada A minha vira pia Comprada em que tu Lá no Padre Maria Eu gasto meu dinheiro Fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro Fazendo terapia Volão de vaqueirada Manha vira de ouro Comprada em que tu Lá no Padre Maria Oh Deixa eu agoniado Vai Olhei o saldo Da minha conta Viu se tava É que tá vir amanhã Já tem laqueada Tá tudo agoniado Não sei o que fazer O jeito que tem agora Pega e pede Vou procurar uma junhota Eu ganhei E que não mate Sone pra eu pagar Esse dinheiro É pra gastar Na terapia No bolão de vaqueirada Eu gasto meu dinheiro Eu gasto meu dinheiro Fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro Fazendo terapia Volão de vaqueirada Manha vira pia Eu vou comprar Dei e tu Lá no Padre Maria Eu gasto meu dinheiro Fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro Fazendo terapia Volão de vaqueirada Manha vira pia Eu vou comprar Dei e tu Lá no Padre Maria Eu vou falar agora da Perboni Brasil, né, gente? A Perboni Brasil, que é a maior, é gigante em todo o Brasil, Perboni Brasil. Quando você pensar em frutas, você pensa logo Perboni Brasil. A Perboni Brasil está presente na sua casa, com aquela uva docinha, aquela maçã, a pera, as frutas exóticas como a timóia, a pitaia, a kiwi, a caqui. É somente coisa boa, coisa gostosa que a Perboni Brasil distribui. Quando você for comprar uma fruta docinha, você pode ter certeza que a marca é Perboni Brasil. Quem é dono de supermercado sabe do que eu estou falando. E se você tem um supermercado e ainda não tem a Perboni Brasil, entre em contato com o Neuri, com o Bianco, com o meu amigo Foguinho, com o Neto, né, Ramos, com o Gustavo. Alô, Gustavo, toda a turma Perboni Brasil. Perboni Brasil é a marca da fruta no Brasil. Presente em todo o Brasil, hein, gente. Perboni Brasil. Essa é a marca da fruta. É a fruta que você tem que levar para a sua casa. E se você é dono de supermercado, tem que ter Perboni aí na sua loja, no seu supermercado. Todos os dias, as nossas equipes atravessam fronteiras e desbravam caminhos para levar até a sua mesa frutos e legumes sempre bem fresquinhos. Alimentos com a mais alta qualidade. Produzidos em várias partes do país. Somos a Perboni Brasil. Venha nos fazer uma visita. Rodovia Dr. Mendel Steinbrook, no Seasa de Maracanã. Caracanau ou ligue 3299-1722. Perboni Brasil. Fruto de uma geração saudável. Colchão, colchão, colchão. Oi. Eu só queria ressaltar aqui um parceiro meu que está lá, é do Rio Grande do Norte. Alex Produções, que é o representante do Viana lá no Rio Grande do Norte. O Alex, cadê? Vem aqui, Alex. Vem aqui. Mostra ele aqui perto. Vem aqui, Alex. Vem pra cá. Vem aqui. Mostra aqui o Alex. É um grande parceiro da Viana. Vem aqui, Alex. Tudo bom, Alex. Seja bem-vindo, cara. Manda um abraço para a turma lá no Rio Grande do Norte. Está aqui o microfone. Pode pegar o microfone do Clóvis aí. Manda um abraço para a turma toda aí, Alex. Vai. Opa, turma. É um prazer. Um abraço a toda a galera do Rio Grande do Norte e um Feliz Natal para todos e que Deus abençoe a todos vocês. Todos nós. Qual é a tua área lá? Você sabia que tem um vídeo dele viralizando o TikTok? Eu fui tocar lá no Rio Grande do Norte e tenho ele para cantar. Estourou. Ih, foi não. Oi. Tem 24 milhões de visualizações. É, não. E qual foi a música que tu cantou? Lembra? Uma música do Limão Agumel que o menino puxou e a gente... Agora você vai ter que cantar é aqui. Não. Você não. Vai, puxa aí. Vai, vai, vai. Não, não, não. Não, não, não. Vai, o Tom. Tom tá lascado. Vai, vai. Eita. Batista Lima, vai. Olha. Se não sair, vai levar uma vaia. Vai. Batista Lima. Olha. Olha o bicho. E aí, olha pra trás, invocada. Tanto que eu te amei. Olha aí, macho. Fala pra mim. Fala pra mim que o nosso amor não foi eu vou. Quem errou não sei. Que jogou fora os nossos sonhos, a nossa relação. Eu só sei. Eu só sei que minha vida não tem mais de amor sem você na solidão. Eu já sei, eu já me decidi que não tem jeito essa paixão. Então me diz por que você não vê que esse coração sofre e diz que não. Não, não vá, não, não vá, não, não vá, não, não vá, não vai embora não. Não, não vá, não vá, não vá embora não. Ô Alex, o Marcelo da Uralta tá gritando quanto é teu show. Olha aí. Hein? Não, quanto é? Cara! Quanto é o show? Já tá aqui. Ao invés de tu vender o show do Viana, já tá... Não quer comprar? Com certeza. Contratar o homem, né, Tony? Não, pode... Eu vejo que o que tá cobrando aí, quanto é? Eu prefiro tá vendendo o show do meu vaqueiro mesmo. Ah, Alex. Pô, o Cavacão tá muito, bicho, não é doido? Ô, Batista Lima, se cuida, viu, bicho? Ô, Viana, quer deixar seu contato aí? Fala na rede social, pode falar aí. Deixa aí teu contato. 84, Rio Grande do Norte. Vai ter o nome, Alex, vai. Alex Produções, representante do Viana no Rio Grande do Norte e no Pará também. No Pará também. É, 84, 87, 19, mil o contrário. Mil o contrário. Isso é um telefone ou é um... O CNPJ? Não CNPJ que é mil o contrário, né? Porró, rododó, com Tony Lunes. Ela me conheceu, ganhando um salário, mesmo assim, me chamou pra lugar no barraco. Até ontem à noite fizemos amor na rede, só tinha um armado. Música Tô feliz. Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no colchão da horta, vou Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no colchão da horta, vou Segura a vinheta, meu chão Valeu, porróbador, especial pro vinheta, obrigado, Tony Nunes Valeu, valeu, valeu Valeu, Tony Nunes Porróbador, com Tony Nunes Agora ficou bom Vamos embora, um dia de feira hoje, nós viemos aqui, aqui é o Parque Santa Maria, né meu? Parque Santa Maria Calgada é real, bolo é real, suco é real, água gelada é real, a casuína é só real Rema, aqui rema Se você não assistiu o filme Tony Nunes, vai ficar bonito que nem eu Manana e laranja mel Chega pra cá, compra de real O que é que o senhor vende aqui na feira? Rapaz, é mamões, é macaxeira Macaxeiras, feijões, mangas, limões, tamarindas, coco seco Tá aqui, tem repente pra o seu João Gabriel Pra o seu João Gabriel, eu quero cantar também Pelo jeito é um aqui, que vende na feira bem Tem manga, tem macaxeira, tem mamão doce também Olha aí, tá tudo bem Agora ele ver é doce, que tem a batata doce E a tamarina azeda Pra que a gente compreenda Pronto, ele já me avisou Que o feijão tá mais barato Diz que o feijão baixou Foi ele quem explicou Agora tá tudo bem Que ele baixou o feijão E a macaxeira também A macaxeira tá mole Mole? É mole? Molinha, viu? Vai dar o preço na marca Tudo bom, meu irmão? Moraes Moreira, rapaz Tudo bom? Olha aí Fui, tô passando Como é que... Fui, eu deixo de ir lá Roda aqui pra ver o cabelo do Mané Moreira Aí, artista é diferenciado Atravessei os sete mares E por todos os lugares Por onde antei você Aí, Moraes Moreira Menino dá muito trabalho assim, ó Dá não, é meu irmão Tá tudo de boa Tudo de bom A irmã do artista Meu amigo Beixola É o Galã da Feira Esse aqui foi apontado como um dos rostos mais bonitos do Brasil Galã da Feira O jacaré, que é o peixe Certo? Que é dividir o peixe Eu fico com a metade do peixe Ele chupa a cabeça E você dá o rabo pro jacaré Combinado? Fica mais ruim pra mim, né? Fica mais ruim Ele chupa a cabeça Eu tenho que comer o rabo Melhor do peixe é o rabo, né? Melhor do peixe é o rabo É, melhor do peixe é o rabo A cabeça fica pra ele aí A cabeça, quem chupa é ele A cabeça do peixe Tá meio areado Sem saber pra onde vai O pardalzinho, ó Acabou de cair do ninho Caiu do ninho o pardal Como é que tá a saída do feijão? Tá boa Graças a Deus Tá saindo bem Tá boa a saída do feijão Tudo bom, senhor Antônio? Tudo bom, senhor? Meu nome é Francisco Deixa eu olhar aqui de lado aqui Tem não Cuidado, quando passar de barco De eletricidade A minha mulher me deixou pelo picolézeiro Foi não Deixou de vender Pessoas pra picolé Eu pensei que fosse pela sua beleza Foi não Foi não O povo diz que eu sou zoadento Olha Olha a zoada maior ainda O povo diz que eu sou zoadento Agora a zoada é aqui É, a promoção do Tony Nunes chegou, menino Quem quer comprar mais barato Tá aqui o homem aqui, ó O homem da sede O homem do dinheiro É Tony Nunes Grande promoção do peixe A partir de agora Você leva o peixe E o peixeiro só cobra A cabeça e o meio O rabo ele dá Fica na próxima Ora se não O rabo Preste atenção que aqui Você compra o peixe Leva na hora Tem dois tratadores especiais Zéu e In Fogo Rasteiro Na preparação do peixe Tá vendo aí Vamos lá Vamos lá Tá aí, ó Nunca tomou uma na vida dele Tudo bom? Bora Agora Tira uma foto e uma selfie Bora Ele tá ali pagando direito, tá? Paga sim E é bem pago Quantos dias que o senhor não tomar uma no Melo Bico? É só se pagar eu tomo Esse aqui é meu amigo Pronto, agora apareceu Melhor tratador de peixe Quem tá dizendo que é eu Tem uma parada na bebida Eu sei o que ele deu Depois de amanhã faz dois dias Que esse corno não bebeu Me dê babá Me dê babá Aí quando acabar diz que doido sou eu Olha aí Vou apresentar pra vocês aqui a minha sogra Tá repreendido no nome do senhor Jesus Olha a aliança aqui no dedo, ó Repreende senhor No nome do senhor Jesus Seu Vicente, cadê Eva? Ela tá perto de mim É o quê? É a minha esposa Sim Cadê? Mande pra ela Cadê? Como é o nome dela? Canal 22 Como é o nome da sua mulher? Minha mulher é a dona Rita Dona Rita Manda Faça um apelo pra ela voltar ali Olha pra ali Volta Não, mas faça um apelo Rita, volta pros meus braços Diga Não, eu não quero mais não Tô chamando tudo em corno aqui Pera aí Atenção, atenção, atenção O que é que Manelzinho tem? Ganha Ele levou um chifre tão grande Só de um lado Chega ele andou assim, ó É, cadê? Olha aí Não é mesmo, rapaz Lascar o Manelzinho Ô cangaia pesada Não tem não Eu já levei chifre Não bataria no negócio da gente aqui, né? Eu já levei chifre, eu já levei Você conhece seu sogro? Não Aqui atrás de você Não vai ficar atrás de mim não, pelo amor de Deus Tudo bem? Você é pequenininho, né? Eu tenho a ideia de ser seu pai É porque a sua mãe não me quis Música de casamento Bota aí, Renato Senhor Jesus, aqui, ó Aqui, ó Aliás, aliás, ó Isso aqui é de alumínio, mulher A senhora aceita Por livre e espontânea vontade O senhor Jacaré Claro que não, né? Nós estamos fazendo uma cerimônia de casamento Não atrapalhe não Que seu casamento já foi destruído Deixou fazer outro casamento O senhor Jacaré Aceita a senhora Jacaroa Por livre e espontânea vontade Aceito sim Que aqui no show de Tony Nunes Nós vamos casar ao vivo e a cor Licença, deixa eu cortar aqui O homem ali tá com ciúme O favorito Nelson, amanhã é pra tu mesmo Chora não Tá chorando não É o JM ali, o JM Tá chorando Tá chorando Não ali não Que o ciúme Tá com ciúme Tá com ciúme Cadê? Pagou a pensão da mulher? Pessoal que não Ele pagou a pensão? Pagou não Ele não pagou não Esse aqui é da tapioca Aqui também passou A boca do louro parece a traseira de um caminhão de lixo Vai pra lá Rua de bosta O que é que está saindo hoje aqui? Tapioca com passarinha Tapioca com passarinha Deixa eu olhar aqui Tá quente aqui? Deixa de zoar aí Ó, vou mostrar pra você Que é uma coisa altamente higiênica aqui Mas tá quente Pera aí, deixa eu pegar aqui Olha aqui É light, totalmente light Tá vendo aí? Quanto é um pedaço de passarinha? Dois reais Dois reais, ó Deixa eu comer um pedacinho aqui É um louro pra fazer zoada Dá um pedacinho aqui Passa aí Parece um pneu de moto Pneu de moto Pneu de moto Bom, boa passarinha Eu gosto de falar no microfone E tu não gosta de beber, ué? Chá, né, meu chá? Hein? Chá Ixi, o cara bebendo chá fica desse jeito O cara não toma chá na minha... Não, senhor É chá de cana É chá de cana É Nada aqui, tá passando, tá dizendo que o feijão baixou Anuncia aí no celular O feijão baixou, doutor Um réu caroço Baixou, deu uma baixada Tá aí no celular avisando o cliente Dizendo que o feijão baixou E a saída do feijão, como é que tá? Feijão mais calado, né? Olha, rapaz do mesmo tamanho Você é irmã dele? Eu não Por que nós somos assim, hein? Eu não sei, não Mas só tem mais ninguém, não Um metro e oitenta de altura A senhora tem um metro e quatro? Ah, eu não medir, não É bom não medir O jacaré, tu sabe o jacaré? Hein, hein? Quanto metro tem? Qual o teu tamanho? Eu sou do tamanho dela Como é que vai a senhora? Tudo bom? Tá chegando aqui mais um casal Tá vindo da feira, um casal É tudo bom? É seu filho ali atrás? Esse é o meu herdeiro principal, sim, esse aqui E a sua mulher? É a minha esposa Sua esposa ou são casada há quanto tempo? 20 anos Quase 20, é 20 anos, deixa eu fazer as contas aqui, 20 anos É, dá mais não, não tem Segundo o rei, é mensal, é mensal Na semana, o rei é mensal, é? É anual É que, é que, é que, é que, é que Entrevou Olha, os cabos na morada nossa não mentem não É de três em três dias Dá certo Ser mentirosa também, moé Olha, sai rindo, sai rindo Papai Noel chegou, então é Natal. Só trabalho não tem não. Ah, não, parece o Wolverine, não é? Você ouviu falar, o Profeta Tricolor, o Profeta Tricolor, o Serrego. O Fortaleza, o Profeta Tricolor, o Fortaleza continua na primeira divisão no ano que vem? Sim, mas continua ou não continua? Estamos fazendo tudo para continuar, né? O Ceará cai ou fica? Eu tenho que ficar com os dois. No ano que vem vai ser um ano de chuva ou de sol? Olha isso, o pessoal vai querer de cima. Você como o Poeta, o senhor prefere um inverno rigoroso ou uma seca bem dura? Um da seca. Só o pessoal de Zerval. Essa mulher que vende mais galinha na feira, essa mulher que é a vendedora, chega de manhã. Quantas galinhas a senhora vende por dia? 60 galinhas. Quanto é que está o quilo das comadre? Está baratinho. Está quanto? 8 reais o quilo. Agora olha a prática dela tratando a galinha. Olha, olha. Olha, tome, tome, tome. Oi. 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 Você é dona Paulinha. Oi. 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 Por trás, a feira aqui é tão grande que é uma das maiores feiras do estado de Ceará. Sonha aqui, olha. Júnior Vianda, Júnior Vianda! Mas assim mesmo, eu posso ter, porque eu te amo. Júnior Vianda! Eu tô sentindo um cheiro de pano queimado, era o mototaxista. O calor, como é que tá aí? Tá bom, tá um solzão, tá bom pra praia, né? Ele é corno ou não é? É! Acostou, acostou no céu. Quanto é que tá o abacaxi, meu irmão? Cinco reais, patrão. Cinco reais a bacia. Moraes Moreira desistiu da carreira, agora tá vendendo carne, ó. Moraes Moreira ali, ó. Continua, gente. Aí, aqui, aqui é só alegria. Vou sentar aqui, perto aqui. Aqui é só alegria. Só alegria. Aqui é só alegria. Aqui é estacionamento de bicicleta. É, estacionamento de bicicleta, de moto, de menino, de tudo. Quem é que toma conta dos meninos? Eu. É? É seu namorado? É não, amigo. É cliente. É cliente. É cliente. Você é casado ou solteiro? Sou casado. Ele é corno ou não é? Você é casada ou solteira? Sou viúva. Por isso que tu tá acerando. Tá acerando faz uns três anos já e mais. É, vixi. Há três anos que tá viúva? Não, nove, vai fazer dez anos agora. Dez anos da viúvez. É ruim viúva assim? É ruim. Todo mundo diz assim, ou viúva boa, não diz? É não, é não, é não. Vai casar de novo? Não, não quero casar mais. Alguém, olha aqui, se alguém dessa turma aqui, alguém faz seu tipo, aquele nazion, vendedor de bolsa, o seu bil. Não, pode dispensar. Estão dispensados ou a senhora tem interesse em alguém? Não, estão todos dispensados. Todos dispensados. Tem um repente, como é seu nome? Aline. Ai, Aline. Tem um repente pra Aline, Jacaré? É a minha amiga Aline que eu agora vou saudar. Ela diz que tá viúva, tá botando pra troar. Se o marido morreu, Jesus já levou pra lá. Viúva é quem tem paixão e a viúva sabe amar. Tem uma coisa pra falar. A viúva é um capricho quando lembra do finado, começa a coçar. Dá coceira no bicho? Dá não, dá não. Não, não, não. Não, não, não. Mas não. Já passou a idade. Já passou a idade. Esse aqui é couveirine, pessoa espetacular. É muito namorador, vieram me avisar. É o couveiro da cidade que ainda quer se casar. Mais magro como ele está. Não sei o que aconteceu, parece que já morreu. Esquecer de enterrar. E aí, meu irmão, vendendo calcinha aí? Como que tá a venda hoje? Rapaz, tá bom, né? Tá bom. Descolou? Já, graças a Deus. Tem que descolar, né, velho? Ela tá perguntando se há calcinha, quanto é? É R$10 o pacote, minha senhora. Ela tá perguntando se há calcinha dessa, sustenta um peido. Um alô lá pro Maracanã, pro meu irmão, o Toninho, diga que é o couveiro, que quer falar com ele, pra ele vir, vim gente pra arrancar de fute, mas eu. É couveiro? É, pra arrancar de fute, mas eu, diga aí, o Toninho. Galera, tu manda aí, bom dia, bom dia, bom dia, gente. E aí, tá rolando o que aí? Tá rolando uma pingazinha aqui com o caja em burro. Você fica bebendo, reunido com os amigos, aí quando chega em casa, a mulher diz, tá cheio de quenga, né? Aham, assim não? Você é casado? Eu, 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 tudo bom? Pronto, então tá aqui a rapaziada. Cuidado é pra tu não cair, o cinegrafista, eu tenho que cuidar bem dele, olha aí, acaba cortando o cabelo, ficando bonito ali, ali, dando um trato. Olha o louro ali, naquela cadeira ali, olha o pau de renta aqui, aqui ó, e o cava tá dando pitaco, tá acertando aí o cabelo, tá com defeito não? Não, aí tá uma benção. Tá uma benção, tá? Seu filho? É sim. Aí tá dizendo, dando o estoque pro barbeiro aí. Rapaz, tá uma benção, o homem aí é profissional. Quanto é o corte de cabelo, é quanto? É 10 reais. 10 reais é barato, mas não corta cabelo, quem não quer? Olha o louro ali, ficando bonito, rapaz, tudo bom, meu irmão? O cara é profissional, tá aí, tá usando a máquina em quem? No, é, no três, no dois? Quanto é o corte de cabelo, meu irmão? 10 reais. 10 reais é barato demais, você é o que, do Clodoaldo, do Fortaleza? Ah, rapaz, não sou não, mas eu sou parecido com ele, não sou nada. Agora o pau de venta é a mesma coisa. É, a mesma coisa. Qual é o tipo que você tocha? Ceará. Ceará? É, sim. O pau da venta do Clodoaldo está estiloso. Eu sendo você pelo estilo, eu dava, era 20 quanto o barbeiro, porque o caba aí caprichou, viu, o caba é caprichou. Tá certo. Manda um alô para o Clodoaldo aí. E aí, meu amigão Clodoaldo. Mas eu estou no Ceará, viu, velho? Sou cearense. Mas tu toma uma também, não? Não, às vezes em quando, às vezes é. Clodoaldo é o terror. Não, aí também, aí também está sacanagem, velho. Você é casado ou solteiro? Sou casado. Ei, minha filha, eu te amo, viu, Claudiana. Claudiana, tá aí, o sósia do Clodoaldo. Abraço, meu irmão, parabéns. Ô pau de renta da bixiga para o cara do Clodoaldo. Ei, o caba no caminhão fazendo uma promessa grande para o caminhão pegar. Esse amarelo aqui, ó. Olha, aqui é uma promessa grande. Aqui, vamos andando aqui, olha a promessa dele aí, rezando. Isso é rezando para o caminhão despegar. Isso já tem uns 200 anos, né? Pagando uma promessa. Olha ele aí, olha aí. Olha aí, ajeitando aí. Ver o conforto que tem dentro do caminhão. Você vê que é uma coisa, o ar-condicionado parece estar ligado. Eu vou perguntar a ele aí. Tudo bom, meu irmão? Joia. Tudo bem? Tudo. Parece que deu um problema no ar-condicionado. É, mas eu estou dando o trato aqui. Eita, é. Os carros desses levantam ainda uma família. Você fica mangando do carro do homem. Você, mas um carro desse ainda levanta uma família. Levanta. Levanta ou não levanta? Levanta. Logo cedo para empurrar, que não pega de jeito nenhum. Você que faz tempo que nunca veio ver jaca, aqui é jaca, jaca boa, jaca mole, jaca dura, e o povo, ele chamou o piru. Quem é o piru, mestre? Chamou o piru ali? Pirulito. Pirulito. Essa jaca é de onde? É lá de Baturité. Jaca mole, jaca dura, cinco reais, nós, senhoras, cinco é cinco, negado, é cinco. A jaca é dela, a jaca é da outra, é cinco, é cinco, é cinco, é cinco reais. Quem quiser jaca, vem pra cá, que só é cinco. De manhãzinho, uma jaquinha dessa é bom demais. Bora piru, bora piru. É, jaca do Baturité, tem jaca dura, jaca mole e jacaré. Vai correndo, é a namorada, minha esposa. Correu, vixe, sujou. Chega, mubá, eita, mexica, bora. Doida, negada, tu é doida aí, jacaré. jacaré, aqui só tem, tu é doida. Tem repente, pros papudinhos tem, ué. Vai, vai. Eu vou fazer um repente, agora pros papudinhos, que nunca erro o caminho, e só toma aguardente, é essa cachaça quente, que eles gostam de tomar, aquele do lado de lá, tacou o copo na mão, oi, não beba mais não, se beber, vai devagar, que essa praga, lembreaga, e depois vai cochilar, e se você capotar, depois vai lhe dar um sono, o cadibêbo, não tem dono, e os cabras vão lhe pegar. aqui um vendedor de redondo, de relógio, quanto é o redondo? 20, 30. 20 e 30 o redondo. Ele tinha, tinha 3 relógios, o Oriente, o Roscoff e o Mido, ele já, já vendeu o Oriente, deu o Roscoff, agora tá só com o Mido, né, cadê o Mido? dentro. Juino Viana! Aaaaaaaaaaaaah